Fala galera, eu vou refutar aqui pra fazer um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem né, tô bem Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana Hoje é o dia de nada aconteceu Hoje Hoje é dia de descobrir Novas formas híbridas Tem que acabar essa forma híbrida aí ou não? Esse é o SBS Perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu que não tenho muita noção Quer participar? Deixa suas perguntinhas aqui nos links Senão essa forma híbrida vai te assombrar a noite É só clicar Deixar sua perguntinha E vamos lá Tirar todas essas dúvidas duvidosas Vamos lá, começar a pergunta aqui De Jutsu Kaisen do Felipe Floripa Por que o Sukuna tem aquela forma com duas bocas e quatro braços? Não entendi ainda o motivo disso É interessante que realmente não aprofundou muito ainda No passado do Sukuna E eu acho que é uma das críticas que temos que tecer quanto a isso Porque a luta é legal Quando terminar essa luta do Sukuna vai ser bem legal Você ler de uma vez Mas pro capítulo semanal tá complicado Porque fica uma repetição e tanto Poderíamos adentrar aqui no passado do Sukuna Mas por que ele tem essa forma? Quatro braços? Aquela é a forma original do Sukuna Da era Heian Por que ele é desse jeito? Existem lendas do Ryumei Sukuna Lá no Japão mesmo De ele ser uma maldição Que eram gêmeos siameses Então existe um pouco desse vínculo De talvez esse Sukuna que a gente vê Ter um outro irmão acoplado no seu corpo É por isso que ele tem duas bocas Quatro braços Ainda não adentramos realmente no passado E o quanto da mitologia japonesa Vai ser colocado aqui Pra origem do Sukuna de Jujutsu Kaisen Mas é basicamente por conta disso Existem lendas de um Sukuna Que era exatamente Quer dizer, não exatamente dessa forma Mas bem parecida com o que é representado em Jujutsu Kaisen Pontiarelli Quando o Vegapunk foi apresentado Ele usava a palavra Quasar No final das frases Mas depois que pediu ajuda A Stussy Parou de falar Existe alguma lógica por trás Ou é muita viagem Pensar que esse Vegapunk Que estamos vendo Não é o verdadeiro É um clone Eu acho que mata um pouquinho disso Tinha aquela coisa De ser uma ilusão Ser um holograma Ser um clone O que quebra um pouquinho É a mensagem de morte Que foi Entre aspas Ativada Quando o coração dele parou de bater Você vê que tem Um batimento cardíaco Na tela Quando vai iniciar a transmissão E parece que aquele É o Vegapunk original Mas não dá pra descartar Essa sua observação Ele parou de falar O Quasar No final das frases Todo personagem tem um pouco Dessa coisa icônica Nas suas falas Dá pra descartar totalmente? Não dá Mas eu acho que dificulta um pouquinho Porque a mensagem foi iniciada A não ser que o clone Também tivesse Essa mensagem nele O Vegapunk Tem aquela coisa do teleporte Que ele conseguiu Lembra? Que ele ficou preso no robô Metade do corpo Tem algumas coisas Que podem reforçar a ideia De que o Vegapunk Original ainda está vivo Inclusive até Alguns achando Que o Kizaru Cauterizou A rosquinha lá Que o Saturno Fez no Vegapunk Pode ser? Pode ser Por que não? Não tem o Aokiji Que fez um espigão de gelo Lá no garco Pra também parar O sangramento Da espada Do Shiryu Por que não ir pra esse caminho? Só que O que dificulta um pouquinho Realmente É a mensagem Iniciando com o fim Dos batimentos cardíacos Do Vegapunk Tem bastante pergunta aqui Perguntando sobre Dororredouro Que começaram até a ver Por que eu comentei aqui no canal E pergunto pra vocês Já viu essa série? Tem na Netflix A animação E é uma das coisas Mais belas Já feitas É uma mangaka E olha só A arte dela é sensacional A história é fenomenal É um dos meus mangás Favoritos E digo mais É um dos mangás Mais ignorados Aí pela galera Mas ele tá nos meus tops De melhores mangás E animes Que eu já vi A segunda temporada Infelizmente ainda Não saiu Não sei se nem se vai Acabar acontecendo Mas eu recomendo Continuar pelo mangá Que inclusive O final é muito bom É difícil né? Você ter o mangá Que o final É aquela coisa Que você realmente Tá esperando O final aqui É muito bom Eu adoro Essa série Fica a minha recomendação Uma das melhores histórias Que eu já tive O prazer De ver Dororredouro Tem um anime na Netflix Primeira temporada Pra você conhecer E se aventurar Bastante aí na história Mas o mangá Você vai ficar impressionado Com a arte Dessa mangacá Ó O Felipe L6AL Tá perguntando aqui Sobre a pergunta Do Mihawk No último SBS Será que a traição Que ele sofreu Referente lá na marinha Depois disso Ele virou Caçador de marinheiros Pode ter relação Com ele ser o último Da linhagem vivo É legal Onde o Mihawk vive Aquele castelão dele Aquela ilha Que parece que foi devastada Em algum momento Será que aquela ilha Era aliada do reino antigo E foi destruída Durante esse período Não dá pra saber Mas é legal sim Ele ser de alguma Última linhagem E explicar um pouco Desse olho dele Tem um poder oculto No olho do Mihawk Até onde sabemos Não tem Tá bom galera Não tem essa coisa De poder ocular Na série de Oficial O Zoro vai abrir o olho E vai aparecer um Sharingan Eu acho de veras ridículo Ele abrir o olho E tem um olhinho Do Mihawk lá Ia ficar feio Pra caramba Mas a gente não tem Uma coisa do poder ocular Ainda Ah E Musa Matem o olho Parecido com o Mihawk Mas o Nisha Também tem E Big Mom E Barba Branca Então Alguns personagens É um olhar mais Pra representar Aquela cena assim Aquele olhar vidrado O Mihawk não Ele tem um olhar Realmente diferenciado Só que Nos rascunhos Originais do Mihawk Ele era chamado De o Claro Evidente Que é aquela pessoa Que consegue ver Realmente a frente Do tempo Consegue prever Algumas coisas Que vão acontecer Sabe quando Eu já estava antecipando Haki de visão futura Ou algo Pra esse olho dele Pode acabar sendo sim Relacionado a linhagem Tem a teoria Que eu acho muito legal Do Mihawk ser filho Do Ray Lee Com a Shaq É muito legal Essa teoria Eles usam As mesmas roupas Tem aquela rivalidade Do Shanks Do Mihawk Que pode ter começado aí Afinal O Mihawk pode ser filho Do Ray Por que não Mas olha essa teoria Tem no canal Ela é muito divertida Ela é muito legal E eu tenho certeza Que você vai gostar Por mais que você Torça o nariz De achar que isso É impossível acontecer Ao mesmo ponto Temos a coisa também Do Ryuma Sendo canonizado na série E o Zoro Sendo um descendente Monster A série de Monster Tem o Ryuma Lutando contra o Cirano Que tem uma figura Muito parecida Com o Mihawk Atualmente Então De repente O Mihawk Ele acaba sendo Um descendente do Cirano Por que não Dracule Cirano E agora ele quer Limpar o nome Do seu ancestral Que era um bonachão E por isso Ele se tornou O maior espadachim De todos É bem legal A história do Mihawk Espero que seja Aprofundada um pouquinho Mais do que no SBS Eu particularmente Adoro o SBS Esse tipo de informação Bomba jogado Mas Tenho que ser sincero Nem todo mundo Acompanha o SBS Não é? Tem muita gente Que só vê o anime Como é que vai saber Que o Zoro É descendente do Ryuma Se nem na série Se é citado Somente por um SBS Então é complicado Espero que o Oda Ele mostre realmente Um pouco mais Do passado do Mihawk Por que ele se tornou O maior espadachim Do mundo Nestor D Jr O nome do reino perdido Pode ser o verdadeiro significado Do D Nos nomes dos personagens Assim O Khan D Seria O antigo reino derrubado Pelos outros reinos Por eles serem Como são Sem se importar Com nada Legal pra caramba Isso daí O que significa o D Chapéu De Chapéu de palha Tenho certeza Que vocês tem Diversas teorias E cada semana Ela tá mudando A sua favorita É Down É Death É Dusk Tudo que tem D Que combina Dá pra colocar Eu particularmente Eu gosto muito De uma teoria Que eu quero até Trazer de novo No canal E atualizar ela Que é um pouco Referente a Como o Ampice Se inspirou Em muitas coisas Dos sumérios Então a escrita Coneiforme Os poneglyphes Vieram de lá E não só isso O conceito Dos deuses Astronautas Surgiu pela primeira vez Ali nos sumérios Tem muita coisa legal Com o Ampice E eles chamavam Os deuses Astronautas deles De De Quer dizer O símbolo deles Era um De O que significa Dingir Legal pra caramba Dingir significa Deus Aí Tem um ponto também Da trama Que é um pouco curioso Que é quando o Clover Leva o tiro Eles impedirem o Clover De dizer o nome Antigo Pode significar Que o nome Já é conhecido Pelas pessoas do mundo Por que eles impediriam O Clover De dizer o nome Do reino antigo Não é verdade? Ou pode ser Que é um nome Que as pessoas Já conhecem Talvez algo ligado Ao castelo Pangea O castelo lá De Mary Joyce A Pangea O continente único Pode ser uma coisa Mais simples e básica O continente de Mu Atlante Desses nomes Que já existem Por aí Como pode ser algo Realmente novo E voltar daqui E voltar daqui Para o D Que também tem Diversas variáveis Legais Do que pode significar É até difícil Você escolher Qual é a sua Preferida Ju perguntou o seguinte Aqui Em que momento Você acha que vai acontecer A próxima parte Do flashback De God Valley E o que você acha Que vai acontecer Nesse flashback Já colocou aqui Um jequiti Flashback Vamos descobrir Com toda certeza O que o Zback Estava fazendo Na ilha Ali O que ele estava Atrás E qual é o tesouro De Ratnozul Então temos duas possibilidades Os piratas foram Atrás desse tesouro De Ratnozul A joia da coroa Da ilha pirata Também temos o Roger Que estava ali Por algum motivo Que está ligado Diretamente aos tabus A Lord Star Ele chegou um ano antes Lembram? Toda essa rivalidade deles Em qual momento Isto vai acontecer Ratnozul agora Que o Garp Foi capturado Então Barba Negra Pode ter uma conversa Mais séria Com o nosso vovô Querido De One Piece Para descobrir mais Sobre o que aconteceu Em God Valley Tem uma alta possibilidade De isto acontecer ali Senão Com o Shanks Mas também está um pouco Está distante Uma pista está acabando Já Já estamos no final da série Antigamente Oda Revelava uma silhueta Ele fazia o que? Ficava 20 anos Para revelar a silhueta Não é? Agora ele revelou A dos Gorosei Aí já saiu o capítulo Já mostrou as akumas do Mi Ele está Não é? Está acelerando Está rolando o cabo Então assim Com o Shanks É uma possibilidade real Porque o Shanks Tem ligações ali diretas O Od Valley Ele veio daquela ilha Ele foi pego de lá Primeiro eu coloco O Ratnozu Por conta do Garp Que estava lá presente Sabe contar toda essa história E como o Shikoku disse Vive na cabeça dos velhos marinheiros Essas histórias E na sequência Com o Shanks Para ele contar um pouquinho mais Sobre o seu pai E sua família NDZ-NXTT Que nome do demoníaco E se a Nami estivesse presente Na destruição de Birka E alguém de alguma forma Levou ela para o Mar Azul E por isso ainda não mostrou De onde ela vive E explica a familiaridade Com o Enel Excelente pergunta Fiz um vídeo aí Sobre o Enel Muito legal Apesar de abordar mais A volta do Enel A Nami eu acho Que vai ser peça fundamental Nisso tudo aqui Birka Birka é o nome De uma cidade na Suécia É uma cidade ligada Diretamente a temas nórdicos E o que é o tema nórdico De One Piece É dito que Birka Estava no extremo sudeste De Skypie E pode estar diretamente Ligado Acima ali da Iguidrasil Da árvore Adão Eu acho que é a árvore Adão ali Em Eubaf E nunca vimos o que aconteceu Então o Enel Ele pode ter destruído A sua vila A sua cidade Deixado tudo em ruínas Mas pode acabar Voltando para ela Porque ele achou Birka também Lá na Lua Aquela cidade subterrânea Era chamada de Birka também Então a Nami Ela tem umas conexões Muito legais O Enel Convidou ela Para entrar no Nami A única pessoa Que ele teve Esse tipo de interação Foi com a Nami É bem estranho isso Eu sempre gosto De lembrar vocês Que a Nami Ela tem um poder Que vai além do Haki De prever tempestades Strong World O filme Todo o monte da história E foi o primeiro filme Que o Oda participou Mais ativo Ele não escreveu o roteiro Mas ele participou diretamente Porque o Shiki Leão Dourado Foi canonizado Ele fez o capítulo 0 Foi o primeiro filme Que o Oda Ele trabalhou ativamente Para trazer um personagem Direto para o canone E o monte central De Strong World É o Shiki Sequestrando a Nami Pela capacidade dela De prever Toda essa coisa Das navegações Cara é o Shiki O Shiki lutou contra o Roger Estava nos Rocks Conhece Pirata Roda Que é a Nami Uma novata E o Oda até disse Que Strong World Ele queria fazer Para contar a origem Da Nami Olha que coisa fantástica Possivelmente seria o primeiro filme Todo canônico da história Mas ele seguiu Para outro caminho Então Birka Renéu e Nami Podem acabar convergindo Diretamente agora Para Elbaf E eu tenho certeza Que é nesse momento Que o Oroji Vai participar da festa Também Ficamos falando Que é o arco do Sop Mas tem tudo Para ser o arco da Nami Gojo Eyes Oda até então Evitou mostrar qualquer silhueta De Joy Boy Teria um motivo exato Para isso Esconder que ele possa Ser um gigante Faria sentido Elbaf poder nos trazer Um pouco dessa silhueta Ainda não temos O chapéu de palha gigante Você falou essa pergunta E eu lembrei Que tem uma silhueta De Joy Boy na série Eu não sei se eu já Mostrei isso para vocês Ou se eu comentei Em algum outro vídeo Mas você Mandou a pergunta Aqui agora Inclusive eu sempre falo Joy Boy gigante Chapéu de palha gigante Luffy virando gigante E eu me esqueci Dessa silhueta E a silhueta Dá uma olhadinha aí É o Torrimê que fala Que vai voltar Precisa a sereia Com aquele Que vai guiar os homens peixes E você pode ver Que inclusive É parecido com o Shanks Interessante para caramba Tem a silhueta De Joy Boy sim na série As pessoas que parecem Ter esquecido Ou passaram direto E esse Joy Boy Não parece ser gigante Como é que fica agora? Legal para caramba Inclusive parece ser Da altura do Luffy Parece o Shanks Será que vai ser um jovem Como o Luffy Ou vai ser uma pessoa Mais velha Ali na casa dos 40 anos? No ápice de poder Mas essa é a silhueta De Joy Boy Que apareceu na série Caramba Isso é muito legal Bem lembrado Dessa história E agora fica a dúvida E o chapéu de palha gigante Era do Joy Boy Esse aqui Aumentava de tamanho As vezes a silhueta As vezes a silhueta A silhueta também está Está longe para caramba Está mostrando que ele é pequenininho Só que as vezes ele é um gigante mesmo Por que não? Mas não dá para descartar É silhueta Né galera? Lembro aqui Em um ano Tínhamos o Kawamatsu Lá dentro da prisão O pessoal estava vendo Quem? Oden O Scoper Gaban Até o Roger Estavam vendo aquela silhueta Não dá para confiar muito bem Em silhueta Mas essa é a silhueta Oficial De Joy Boy Dentro da história E é isso meus amigos Bastante pergunta respondida Tá bom? Manda perguntinha de vocês Uma hora aparece Uma hora aparece Essas perguntas aí Tá bom? Fico feliz que você chegou até aqui Um salve especial Até a próxima Valeu por assistir Fui